Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou ensinar vocês a lavar roupa escura ou roupa preta na lava e seca Electrolux Ecovapor 12kg, modelo LSE12 Como vocês podem ver aqui na carga, de roupas é tudo roupa azul marinho ou roupa preta Então é calça jeans, camisa, camiseta, cueca, meia, tudo que for azul marinho ou preto que eu tenho pra lavar hoje eu coloquei aqui nessa carga Eu vou utilizar o Lava Roupas Líquido Dia, porque ele é um sabão que não é forte Então ele não desbota aí tanto as peças E vou usar o Amaciante Comfort Concentrado Olhos Essenciais do Harmony Pra mim, dos novos que foram lançados, é o que tem o perfume mais gostoso Quando a roupa escura ou preta é pouco suja Eu ligo a lava e seca Seleciono o programa Rápido 30 Minutos Porém, o Rápido 30 Minutos, ele só permite programar um enxágue Ele não deixa colocar mais do que um Como que eu faço? Eu tiro o enxágue Tiro a centrifugação Deixo somente lavar E aperto aqui, início, pausa Ela vai dar uma girada no cesto, com as roupas e já vai mostrar o tempo pra gente Agora ela vai mostrar o tempo pra gente Ela tá mostrando o que? Ela vai fazer a etapa lavar Porque as demais estão apagadas, não tem nada selecionado E tá mostrando 10 minutos Então ela vai fazer 10 minutos de lavagem Aí ela vai soltar a água e vai desligar Depois que ela desligar Então eu volto aqui Ligo A lava e seca E aperto A quantidade de vezes que eu quero enxaguar E a velocidade que eu quero de centrifugação Seleciono A quantidade de enxágue A velocidade de centrifugação E caso eu queira secar essa carga Eu venho aqui Posso colocar no normal Ou posso colocar aqui Pra essa carga eu colocaria 2 horas Porque tem 3 calças jeans e tudo mais Tem uma quantidade razoável de roupas Aí daria início e pausa Ela faria os enxagues A centrifugação E a secagem Quando a roupa escura ou preta Tem um grau de sujeira E ela é mais alta Ela é mais suja Eu uso o programa Cama e banho O nome do programa não tem nada a ver com o tipo de roupa Mas eu testei aí já os demais programas E foi o que melhor Se saiu lavando esse tipo de roupa Por quê? Eu vou mostrar pra vocês Ele tá com água fria Aí tá pra lavar Três enxagues E a centrifugação Eu altero pro turbo Aperto o início Aí ela vai pesar a carga E vai mostrar pra gente O tempo do programa Ela pesou Ela vai mostrar o tempo pra gente A duração total do programa é uma hora e dezenove Pra mim saber o quanto tempo que ela vai fazer de tombamento Que é a lavagem Eu apago as opções de enxago E apago a centrifugação Então agora ela tá mostrando que ela vai fazer 33 minutos Na etapa lavagem Então esse tempo é mais do que suficiente Pra limpar uma roupa escura ou uma roupa preta que esteja muito suja Então por isso que eu utilizo o programa Cama e banho Pra lavar roupa escura e roupa preta muito suja Como não é o caso dessa Eu vou voltá-la pro programa rápido Vou fazer como eu expliquei inicialmente Vou tirar essas opções Vou apertar o início pausa E vou deixar a lavadora agora Fazer a lavagem Depois eu volto Pra programar o enxago e a centrifugação E a secagem, perdão Então é isso pessoal Espero que tenham gostado aí do vídeo E até a próxima